Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sim, gente, meu povo, vamos direto ao ponto porque é vídeo de apuração e vídeo de apuração não precisa fazer introdução nem nada. Bem, muita gente me perguntando em relação ao Rony, né? Informação que eu confirmo do Atlético Milgrau, que o técnico Cuca tem interesse, que o Atlético feche com o Rony. É um nome que interessa, é um nome de um jogador mais pronto, de uma posição que a gente sabe que o Atlético está buscando ali todo um aparato para conseguir um reforço de um jogador que chegue para ter um impacto maior do que os jogadores que vem tendo agora. Então, primeiro ponto. Existe o interesse do Atlético no Rony? Existe o interesse do Cuca no Rony. É importante você separar porque a gente enxerga o Atlético com uma visão de mercado e a gente enxerga o Cuca com uma visão de mercado completamente diferente. Então, em nenhum momento o Atlético parou, pensou e cogitou. Ah, o Rony é uma possibilidade. Quem sugeriu o nome foi o Cuca, como sugeriu outros nomes também caríssimos. Como, por exemplo, o caso do Dudu. Como, por exemplo, o caso do IR Mina. Nomes sugeridos pelo técnico Cuca. Beleza. A gente já chegou ao ponto ali que o nome chegou na mesa. O Atlético está tentando entrar num consenso com o Cuca em relação a até onde se pode ir. Não é que o Atlético não quer atender os pedidos do Cuca. Em nenhum momento o Atlético não quer fazer um time forte para um técnico que o clube lutou tanto para trazer que esse técnico fique insatisfeito com o elenco e fique reclamando do elenco a toda a coletiva. E esse comportamento do Cuca está incomodando pessoas do clube. Esse comportamento do Cuca está incomodando pessoas que trabalham ali diretamente com ele, inclusive jogadores. Então, assim, desde a diretoria até os jogadores ali não vem gostando dessa postura de pedir reforço, pedir reforço, pedir reforço. Porque não é um pedido só externo. É um pedido interno. A gente sabe que o Cuca pede reforço quase todo dia. Inclusive já teve alguns entreveiros com o André Mazzucco, que hoje é o executivo de futebol do Atlético e, na teoria, é o responsável por esse tipo de contratação. Ah, Thiago, existiram promessas que não foram atendidas em relação a alguns jogadores que o Cuca pediu? Existiram. É verdade. O Atlético ouviu ali alguns pedidos do Cuca, deixou a entender que naturalmente contrataria alguns jogadores que não foram contratados. Mas, volto a dizer, não foram jogadores de um milhão, não foram jogadores de dois milhões. Isso está completamente fora da realidade do clube. Jogadores de 400, 500, 600 mil foram pedidos ao técnico e não foram trazidos porque tem uma série de estobramentos, contratos, luvas e tudo mais. O Atlético vai tentar preencher as lacunas que tanto o Cuca sabe que existem como o clube também sabe que existe a partir do mercado de meio do ano. Ponto. Ponto. Vamos chegar. Fui até o clube, as minhas fontes, e fui até o staff do jogador. Conversei com Hércules Santos, empresário do atacante Rony. O mesmo empresário envolvido naquela saída tão polêmica do Rony junto ao Atlético. O que o empresário do Rony me disse em relação ao possível retorno ao Atlético? Impossível. A palavra usada pelo empresário do Rony foi impossível. Gente, se a gente não entende o impossível, esquece. E não é impossível porque o Atlético não quer negociar o jogador. Impossível porque o jogador tem contrato com o Palmeiras. Impossível porque o jogador tem outros planos. Impossível porque não está na rota de carreira do Rony um retorno para o clube. Isso por si só já deveria ser o suficiente para o Atlético entender o recado e começar a ir atrás de nomes possíveis. É muito fácil você separar nomes impossíveis de nomes possíveis. Ponto. Tá? Agora vamos lá. Mais um ponto. Parte financeira. No bid, sem nada por fora, o Rony ganha 900 mil. Tá? 900 mil. Lembrando que o teto do Atlético é por volta de 500, 550. 900 mil. Só no bid. Tempo por fora. Olha, somando tudo, o Rony ganha 600 mil a mais do que o teto salarial do Atlético, que é o maior teto salarial da história do clube. Então a gente está falando de um jogador que ganha basicamente o dobro do teto salarial do clube. O Rony, que é um atacante de má fase. Que é um atacante que vem sendo odiado pela torcida do Palmeiras. Ah, Thiago, você não queria o Rony de volta? Óbvio que eu queria o Rony de volta. Mas a realidade financeira do Rony, que é um dos salários mais valorizados no Palmeiras. Inclusive, pelo que falo, mais valorizado até do que o Rafael Veiga. Que eu também não vou apurar todos os salários do Palmeiras. A gente apura os que a gente precisa. Esse cara, ele vai largar esse osso. Não vai, gente. Não vai, não vai, não vai. Ah, Thiago, mas o Rony pode aparecer amanhã no clube? Pode, porque no futebol tudo pode acontecer. Mas a versão do clube é fora da nossa realidade. A versão do staff do Rony é impossível. E olha que eu não fui nem no Palmeiras. Porque eu tenho certeza que se eu pego esse telefone e ligo para a Leila Pereira, o discurso vai ser algo muito próximo. Então, ah, Thiago, é impossível? Nada é impossível no futebol. Mas a versão das partes é essa. Você tira a sua conclusão. Porque tem muita gente pegando as minhas informações e duvidando das minhas informações. Então, tira a sua conclusão. A versão do clube atleta Paranáense é essa. A realidade financeira do clube é essa. E a versão do staff do jogador é essa. Impossível. Aí fica com vocês, tá bom? Forte abraço. Tamo junto. É nóis. Eu vim para informar e estou atrás do staff do Dudu. Quero ouvir o que o Dudu vai falar também. Tamo junto. Forte abraço.